É intenso desde o início da tarde o movimento nas rodovias que levam às praias do litoral norte gaúcho. A repórter Lívia Guilhermano está neste momento na BR-290, por onde circulam veículos que deixam a capital pela zona sul e centro. Boa noite, Lívia. Movimentação intensa? Boa noite, Olegário. Pois é, é grande o fluxo de veículos na saída de Porto Alegre. E, tradicionalmente, o carnaval é o feriado de maior movimentação aqui na Freeway. E, neste momento, a rodovia opera próximo à sua capacidade, que é de 85 carros por minuto. Aqui, no quilômetro 96, próximo à Concepa, apesar da grande quantidade de carros, o trânsito flui normalmente sem lentidão. Segundo a concessionária, neste momento, há dois pontos de congestionamento na rodovia, na chegada a Osório, no quilômetro 1, e no quilômetro 77, no pedágio de Gravataí. A estimativa é que, ao todo, 140 mil automóveis peguem a estrada em direção ao litoral norte do estado. Até agora, já passaram 46 mil veículos em direção às praias. E são esperados, ainda hoje, outros 15 mil carros. O horário mais crítico para pegar a estrada foi às 4 horas da tarde e 50 minutos, quando 85 veículos por minuto passaram pela rodovia. No entanto, até a meia-noite, o fluxo deve seguir intenso. E mesmo com toda essa movimentação de saída de Porto Alegre, hoje, a previsão é de que amanhã o fluxo seja ainda maior, quando são esperados 79 mil e 500 carros rumo ao litoral. A Concepa, então, recomenda que os motoristas se informem sobre as condições da rodovia antes de sair de casa. Os melhores horários para pegar a estrada são após a meia-noite de hoje e amanhã, a partir das 5 horas da tarde. Vocês estão vendo imagens do pedágio de Gravataí, onde, nesse momento, passam 74 carros por minuto. E, para quem quiser pegar o litoral ainda hoje, a orientação é ter muita paciência, dirigir com cuidado para evitar as colisões traseiras, que são muito comuns nesses feriados. E, é claro, quem puder é melhor sair após a meia-noite ou, então, amanhã, no fim da tarde, quando o trânsito vai estar bem mais tranquilo. Eu volto ainda nesta edição com mais informações sobre o trânsito aqui da Freeway. Olegário. Obrigado, Lívia Guilhermano, ao vivo da BR-290, trazendo as informações. E na RS-040, que liga a capital às praias de Cidreira e Pinhal, o movimento também é grande neste início de feriadão. 228 mil veículos devem se deslocar pelas cinco rodovias estaduais que levam ao litoral. Na RS-040, há filas no pedágio de Viamão. Após este trecho, o tráfego flui normalmente, sem pontos de lentidão. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o movimento será maior amanhã, quando 130 mil veículos são previstos em deslocamento. E a rodoviária de Porto Alegre foi o local que apresentou a maior quantidade de fluxo nesta saída da cidade, porque muita gente também optou por ônibus e também por avião. E o aeroporto também apresentou movimento baixo, ou melhor, abaixo do esperado. E a Secretaria da Saúde também aproveitou para distribuir preservativos entre os passageiros e difundir a campanha de prevenção à AIDS. Nem parece véspera de feriado no Salgado Filho. O movimento é considerado normal no aeroporto. Passageiros, claro, viajando para o Carnaval. Para o Rio de Janeiro. Vai passar o Carnaval? Vai passar o Carnaval. Mas tem viajante fugindo da folia. O Carnaval vai passar em Miami. Tem Carnaval lá? Não sei. Não vou para Carnaval. Vou para o passeio mesmo. Movimento intenso está na rodoviária da capital. Fila para comprar a passagem de última hora. Está indo para onde? Para a Praia de Tramandaí. Será que vai ter passagem? Ah, eu espero. 80% das passagens vendidas são para o litoral norte. A dificuldade maior é conseguir bilhete para as praias mais próximas de Porto Alegre. E quem vai também tem que se preocupar com a volta. Um aviso para essas pessoas, que quem tem parentes que já estão na praia, tratem de se comunicar e garantir o seu bilhete para retornar na terça ou na quarta-feira, porque senão não conseguirão retornar nesses dias nem em algum horário. 500 veículos extras foram adicionados à frota que sai da capital. A Polícia Rodoviária Federal lembra aos passageiros que o cinto de segurança tem que ser usado em ônibus. Solicitando, pedindo para que todos, todos vocês usem o cinto de segurança. A Secretaria Estadual da Saúde também aproveitou o movimento intenso para fazer campanha de prevenção ao HIV, distribuindo 5 mil preservativos. O que a senhora achou dessa campanha aqui na rodoviária? Muito boa, né? Sempre é uma prevenção, né? Acho que muito interessante. Pelo oitavo ano consecutivo, o Rio Grande do Sul é líder em casos de AIDS no país. Segundo o Ministério da Saúde, são 41 novos casos para cada 100 mil gaúchos, o dobro da taxa nacional. As pessoas têm acesso à informação, têm conhecimento sobre o HIV, mas o uso do preservativo ainda é difícil. Acredito que seja relacionado a comportamento, ainda o machismo que as pessoas têm, a dificuldade. Na própria distribuição aqui a gente vê que as pessoas ainda têm vergonha de falar sobre o assunto. Na região metropolitana, há possibilidade de pancadas de chuva no sábado à tarde. As temperaturas ficam altas, podendo chegar aos 32 graus. Em Porto Alegre, a máxima será de 28 graus. E no domingo, a nebulosidade fica alta na região. As temperaturas não passam dos 27 graus. E nós voltamos a acompanhar a movimentação na saída de Porto Alegre pela freeway. Neste momento, o trânsito é complicado e a rodovia está prestes a atingir a capacidade máxima. Agora a gente vê imagens da Concepa, já no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, na altura do quilômetro 19 da rodovia, passam cerca de 60 veículos por minuto. E ainda nesta edição, você terá novas informações sobre o movimento nas rodovias gaúchas. No norte do estado, chove durante o sábado. As pancadas podem ser acompanhadas de trovoadas. Em Passo Fundo, a mínima será de 17 graus. No domingo, o tempo fica nublado. No litoral norte, as temperaturas ficam amenas e a máxima não ultrapassa os 25 graus. O engenheiro e artista plástico Paulo Amaral assumiu a direção do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Pela terceira vez, Paulo Amaral está à frente do Margues. No seu discurso de posse, ressaltou a necessidade de se dar maior visibilidade ao museu, a importância da atuação da Associação dos Amigos do Margues e de valorizar os artistas gaúchos. Esse ano o museu é cedido para a Bienal a partir de agosto, de modo que só vai até a metade, até julho. Então, eu acho que em dois meses nós vamos conseguir já ter uma diretriz mais ou menos traçada para esse ano, até a metade do ano, e vamos trabalhar mais para o ano que vem, porque nós temos obras francesas, obras inglesas, americanas, brasileiras, gaúchas, catarinenses, cariocas, etc. Então, ele vai priorizar a rotatividade do seu acervo. A TV é reprisa daqui a pouco, às 8 da noite, o programa Primeira Pessoa, exibido em 2009, com o jornalista e escritor Carlos Urbim. Ele morreu esta manhã, aos 67 anos, no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, onde se recuperava de uma cirurgia de aneurisma na artéria horta. A cerimônia de cremação acontece hoje, às 9h30 da noite. Natural de Santana do Livramento, Carlos Marino Silva Urbim, nasceu em 4 de fevereiro de 1948. Aos 18 anos, mudou-se para a capital para estudar jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nas redações de jornais e revistas, e também em rádio e TV, Urbim construiu uma sólida carreira, especialmente na área cultural. Dividiu essa experiência com estudantes da PUC do Rio Grande do Sul, e também foi diretor da Rádio da Universidade da URGS. Na década de 80, deu seus primeiros passos na literatura, publicando 19 livros. Sua obra voltada ao público infantil fez sucesso nas livrarias e também no teatro. Em 2009, foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. No evento, fazia questão de receber os leitores em um espaço especial, para contar suas histórias ao vivo. Carlos Urbim deixa a mulher Alice, jornalista, e dois filhos. Neste sábado, a chuva chega pela tarde na região sul. À noite, o tempo fica firme. Em São Lourenço do Sul, a máxima será de 27 graus. No domingo, chove no litoral sul e as temperaturas ficam amenas. As marcas não passam dos 25 graus. Porto Alegre teve hoje a confirmação de dois casos importados de dengue. A doença foi contraída em Goiás e São Paulo durante viagens no mês passado. A confirmação é da Coordenadoria Geral de Vigilância e Saúde do Estado. Nessa época do ano, quem for viajar para áreas de infestação, é recomendado ainda mais cuidado, pois não há vacina contra a dengue. A Prefeitura oferece informações sobre a contaminação e focos do mosquito na cidade pelo site www.ondestauaedes.com.br A primeira-dama do Rio Grande do Sul, Maria Helena Sartori, foi nomeada hoje secretária de Estado extraordinária. Ela vai assumir o gabinete de políticas sociais do governo. A esposa do governador vai se licenciar do cargo de deputada estadual para assumir o gabinete conforme determina a lei. A ex-parlamentária abriu mão de metade do salário, já que boa parte das atividades do gabinete já seriam de responsabilidade da primeira-dama e ela não seria remunerada para isso. Na Assembleia, assume como deputado Ibsen Pinheiro, do PMDB. Na região oeste, o sábado será instável, com possibilidade de chuva no período da tarde. As pancadas serão rápidas. Em Itaqui, a máxima fica em 31 graus. No domingo, o sol fica entre nuvens e a temperatura na fronteira com o Uruguai ultrapassa os 30 graus. E voltamos a acompanhar a movimentação na saída de Porto Alegre pela Freeway. Pelas imagens, a gente vê o movimento intenso da rodovia e não é um bom momento para quem deixa a capital rumo às praias do litoral norte. A recomendação da Concepa é para quem quiser evitar pontos de lentidão na rodovia para pegar a estrada no sábado depois das 5 da tarde. No centro do estado, a instabilidade será alta, com possibilidade de chuva à tarde. A variação de temperatura será alta. Em julho de Castilhos, a mínima será de 18 graus. Já no domingo, períodos de sol se intercalam com períodos de nuvens. Vamos a mais um contato com a repórter Lívia Guilhermano, que acompanha o movimento na BR-290 na saída de Porto Alegre. É um movimento que exige muita paciência do motorista, Lívia? Olegário, aqui no quilômetro 96 da Freeway, o trânsito segue intenso, mas sem sinal de congestionamento ou de lentidão. Lembrando que ainda devem passar pela estrada rumo ao litoral 15 mil veículos até o fim do dia. A Polícia Rodoviária Federal realiza a operação Carnaval, buscando diminuir o número de acidentes, já que este é o feriado mais crítico nas estradas, que envolve casos de álcool e direção. A PRF está reforçando a fiscalização desde a segunda-feira, com o maior número de agentes em atuação. São 120 viaturas equipadas com bafômetros nas rodovias federais gaúchas. E a Concepa também está operando com equipes adicionais durante o Carnaval. São 40 veículos de emergência, com 150 profissionais destinados a prestar socorro médico e também mecânico. Neste momento, você vê imagens das câmaras da Concepa no quilômetro 86, em Cachoeirinha. Agora, vamos falar sobre o retorno do feriado de Carnaval. A Concepa estima que 116 mil veículos passem pela freeway rumo a Porto Alegre. O dia de maior movimentação deve ser na terça-feira, quando devem passar pela estrada 68 mil veículos. Na quarta-feira, outros 48 mil carros devem usar a rodovia. O melhor horário para o retorno é na terça-feira, da meia-noite, às 10 horas da manhã, ou ainda na quarta-feira, de cinzas, após as 2 horas da tarde. Olegário. Obrigado pelas informações, Lívia. Portanto, muita cautela, muita paciência aos motoristas que pegam a estrada neste momento. E começam daqui a pouco, para quem fica em Porto Alegre, no Porto Seco, os desfiles das primeiras cinco escolas de samba do Carnaval aqui na capital. As agremiações apostam na criatividade para driblar a falta de dinheiro. Para algumas, a Liga das Escolas patrocina o valor de 90 mil reais. Mas, a partir do ano que vem, grandes empresas vão poder ajudar. No barracão de Vila Isabel, a novidade veio do Rio de Janeiro, cidade que vai ser homenageada pela escola de Viamão. Imagens impressas em computador mostram os encantos da cidade maravilhosa. A ideia da terceira dimensão, que parece que a imagem está saindo, está criando vida, está saindo da alegoria, vai invadir a avenida de uma tal forma, entendeu? Mas o desfile também é feito de economia. Em vez de plumas no vestido da porta-bandeira, o carnavalês optou por fazer manualmente 2.500 penas de tule, um tecido mais barato que as plumas. As penas de faizão, que custam 480 reais cada uma, vão ficar só para os detalhes. Paixão pelo carnaval e pelo futebol. A Escola Unidos do Capão, de Sapucaia do Sul, vai homenagear um dos maiores ídolos do esporte gaúcho, Fernandão, que morreu no ano passado. Esse carro aqui traz as taças conquistadas por ele, quando era o capitão do Internacional. Para fazer as taças, Dona Bete trabalhou sozinha, culpa da falta de dinheiro. Quando a senhora olha e vê esse resultado, esse carro lindo? Desculpa. É amor, né? É amor. Pelo carnaval? Muito amor pela minha escola. E está chegando a hora e não tem dinheiro para terminar. Ao todo, serão distribuídos 1 milhão e 800 mil reais para as 27 escolas que desfilam no carnaval em Porto Alegre. O presidente da Liga das Escolas do Grupo Principal reconhece que o valor é baixo e afirma que vai buscar parcerias privadas para os próximos carnavais. Nós da Liesp estamos gestionando uma participação privada cada vez com maior força para que a gente possa fazer essa divisão equânime diante das nossas desfilantes para que elas possam apresentar um belo carnaval. Ao contrário dos anos anteriores, o Sambódromo foi liberado com antecedência pelos bombeiros. Ainda existem 2.600 ingressos à venda nas bilheterias. E há pouco menos de 4 horas do início dos desfiles do Grupo Especial, o Complexo Cultural do Porto Seco já está com tudo pronto para receber o público. Quem abre o primeiro dia da folia é o Estado-Maior da Restinga e a previsão é de que a escola comece a apresentação às 11h30 da noite. E quem fala sobre o carnaval na capital é o secretário adjunto de Cultura de Porto Alegre, Vinícius Caldo. Boa noite, secretário. Obrigado pela presença em nosso estúdio. Foi uma das primeiras vezes o Tudo Pronto realmente foi antecipado. É, esse carnaval de 2015 ele se caracteriza já por essa antecipação, né? Estamos com tudo pronto, com a liberação dos bombeiros, nós estamos com uma ampliação na área de suporte, digamos assim, o pavilhão de alimentação está mais diversificado porque a gente espera que o público desse ano de 2015 seja um público recorde. E nesse sentido, houve ampliação no número de camarotes e a praça de alimentação? Sem dúvida nenhuma. Houve ampliação tanto na questão da alimentação e a diversidade de alimentos nos camarotes e na estrutura de camarotes. Ou seja, a passarela interna entre camarotes foi alargada. Ou seja, a vazão, o que era de um metro, agora a vazão é de um metro e quarenta. Justo tudo isso para esperar dar conforto e segurança para um público recorde em 2015. E chegando ao total em quantos, somando as noites, secretário? Somando as noites, agora você me pegou. Mas a expectativa é nós passarmos folgadamente dos doze mil por noite no carnaval de 2015. No final, praticamente quase cinquenta mil pessoas. Praticamente. Em torno disso. É. Em torno de cinquenta, cinquenta e cinco mil pessoas. E com relação à estrutura de concreto lá no Complexo Cultural do Porto Seco, o que a comunidade carnavalesca pode esperar? Isso é um projeto a curto prazo da prefeitura? Olha, o que eu posso falar da gestão a qual faço parte aqui, nós agora estamos com um projeto realizado, aprovado, um projeto apto a ir à concretização, né? Quer dizer, um passo foi dado e um passo definitivo para que os próximos passos venham a ser da realização concreta de um equipamento que, sem dúvida nenhuma, será o nosso maior equipamento cultural da cidade e que vai propiciar que o carnaval dê esse salto tão esperado que a gente... E é um grande anseio da comunidade carnavalesca, né? Essa questão da... Eu acho que é um grande anseio da cidade como um todo também, verdade. Da cidade, né? Ok. E a expectativa, então, de uma grande festa daqui pra frente? A expectativa de uma grande festa, de um recorde de público. Nós estamos preparados pra isso, né? O município assim espera e a comunidade tem um bom trabalho pela frente. Ok. Obrigado, secretário Vinícius Cauri, secretário de Junto da Cultura de Porto Alegre, pela presença em nosso estúdio e as informações. E a gente lembra que a TVE fará uma ampla cobertura do carnaval de Porto Alegre, flashes direto do Porto Seco durante os desfiles e a gente também vai mostrar a folia dos blocos de rua. E você pode participar pelo Twitter e Instagram usando nas suas fotos a hashtag CarnavalTVRS. E o Jornal da TVE termina aqui. A gente volta com novas informações na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana de carnaval pra você.